Oi, tudo bem? Meu nome é Daniele Sabino. Há uns 8, 9 anos atrás, eu tentei fazer aula de dança do ventre presencial numa escola, mas não deu muito certo. Eu fui em algumas aulas e desisti, porque eu achei muito difícil e achava que eu não tinha capacidade para aprender. E aí, agora com essa quarentena, eu resolvi buscar algumas alternativas para poder ocupar minha mente. Foi aí que eu achei a Patrícia Cavalcante pelo YouTube e decidi me inscrever nas aulas online. E realmente dá super certo. A Patrícia tem um método super bacana, um método super inovador. Eu achava que eu não tinha jeito para dançar, eu me achava tipo um poste. Me feito bem no sentido de corpo e mente. Eu tenho me sentido mais disposta, eu tenho me sentido mais sensual, eu tenho me sentido mais mulher, mais viva. E assim, antes de fazer esse curso, eu estava me sentindo um pouco para baixo, não estava me sentindo muito motivada. E depois que eu comecei a fazer o curso, eu estou me sentindo uma outra pessoa. A gente busca novas oportunidades, tipo, estou fazendo um curso de maquiagem, estou fazendo outros cursos. Que tudo isso, através do curso da Dança do Ventre, que me motivou. E mostrou que eu sou capaz de fazer outras coisas. Que eu sou capaz de ir além daquilo que eu mesmo imaginava que eu poderia. Se você é uma mulher que quer sentir empoderada, então esse é o curso perfeito para você. A Dança do Ventre, ela não é somente uma dança, é uma dança que deixa o seu corpo, a sua mente mais aberta. A mulher se sente mais empoderada sim, porque você se sente mais sensual, você se sente mais feminina. Você consegue, é um encontro entre o seu corpo e a sua mente. Você começa a sentir que você é capaz de fazer outras coisas. Então assim, o curso ele te ajuda você a ser mais delicada, ter mais feminilidade. Então você, é um curso muito, muito, muito bacana mesmo. E a metodologia da Patrícia também é muito bacana. Eu não sabia nada de Dança do Ventre, achei que eu não tinha capacidade nenhuma para aprender. E assim, eu estou no módulo Isis e é um módulo super bacana também, onde ela ensina vários passos. E só com esses passos você já se sente capaz de até pensar em criar coreografias, criar movimentos com as músicas que ela indica. Então assim, não é só para a aula de Dança do Ventre, você escuta um ritmo e já se sente uma dançarina. Porque são movimentos bacanas, movimentos que você pode introduzir, que você pode utilizar em outras danças, em outros ritmos. A aula online é uma aula bacana, porque você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer horário. Você que vai fazer, você que tem disciplina, você que vai escolher o seu melhor horário para você estar ali fazendo aquela dança. Você pode repetir os passos várias vezes. Você é o seu próprio parâmetro. Então isso é muito bacana. E você aprende sim. Então assim, todo mundo é capaz. E ela deixa isso bem claro no curso, que todo mundo é capaz, só que cada um dentro do seu tempo. Então eu super indico o curso da Patrícia.